Carol, veja, é super interessante quando eu trago aqui uma representante desse segmento como você e com um nível de oratória muito bom, com um conhecimento super aprofundado e que está performando muito bem. Eu queria falar agora e entender um pouquinho do ponto de vista de posicionamento mesmo. Você sofreu muito por ser mulher nesse mercado num primeiro momento, vivemos numa sociedade que precisamos entender. Caminhamos em direção a uma correção de rota em relação à sociedade machista que ainda vivemos, mas a figura da mulher ainda é muito subestimada em vários segmentos. Como é que foi isso para você? Legal. Bom, primeiro, eu acho que eu tive a felicidade também de ser sócia do meu irmão a vida inteira, então eu sempre estava acompanhada dele, o que me permitia algumas coisas. De evitar algumas gracinhas e tal, porque também o mercado, putz, eu comecei muito nova e daí os clientes mais velhos e tudo mais, então eu sempre tive uma certa preocupação de não ir no happy hour, por exemplo, uma coisa que o homem tem com uma facilidade para você ter clientes, relacionamento com os seus clientes, você tem alguns encontros mais descontraídos, como é um happy hour, por exemplo, ou de marcar um jantar com o cliente. Então, ah, beleza, podemos jantar? Putz, eu não posso, então pode ser quatro horas da tarde no meu escritório tomar um café? Então sempre tem um jeito sutil de você lidar com a situação e evitar e daí, obviamente, a pessoa logo entende e se não entende, daí você tem que ser um pouquinho mais incisiva nesse assunto. Mas essa questão foi sempre importante. Outro ponto bem importante é que quando eu chegava numa reunião e as pessoas mais velhas do que eu, né, e a maior parte homens, né, existia, obviamente, esse preconceito, assim como o meu irmão também sofreu, tá, Ivan? Porque eu brinco, né, que ele não tem barba até hoje, então, imagina, é muito novo. Eu também, eu puxei pra minha mãe, eu brinco, eu puxei pra minha mãe. Eu tenho cabelo branco, mas eu tenho barba. Então, fica com cara de mais novo, né, então imagina, e ele chama Joaquim, hoje o nome Joaquim é mais conhecido, né, tem várias crianças, tal, mas antigamente, né, era um nome mais velho. E daí as pessoas chegavam no escritório procurando o seu Joaquim e daí, de repente, vinha meu irmão, tal. Então, assim, existia um preconceito também pro lado dele, né, pelo fato da idade. Então, tinha um preconceito pelo fato de eu ser mulher, um preconceito pela nossa idade, etc? Tinha. E como a gente quebrava isso? Ué, abrindo a boca e mostrando que a gente tinha conhecimento sobre aquilo. Então, tem pessoas que vão julgar e antes de você ter a oportunidade de falar, vão te dizer, olha, não quero porque você é muito nova, porque você é mulher, paciência, a gente não pode agradar todo mundo. Mas as pessoas que estavam dispostas a escutar, no momento que você me permite abrir a boca e eu falar o que eu penso, o que eu conheço e mostrar pra você que você não tá confiando cegamente em mim e que eu quero que você aprenda, que você entenda, que você realmente consiga tomar uma decisão clara porque você entendeu qual é a lógica do mercado, isso abria muitas portas. Então, eu usava sempre essa questão até ao meu favor. Porque quando você é mulher, eu até escrevi uma matéria outro dia sobre isso, né? Eu sou caçula e mulher do mercado financeiro. Eu brincava assim, tipo, sabe quando você era criança e você tinha um café com leite? Café com leite era ruim, né? Era pejorativo, não sei o que. Ninguém queria ser café com leite. Você é café com leite, você não vale nada, né? Você tá ali só de fantasia. Mas tem um lado bom de ser café com leite que às vezes a gente não olha. Quando eu chegava numa reunião, eu era a única mulher, pô, ninguém tava esperando nada de mim, né? Então, ninguém tava esperando que eu abrisse a boca e falasse um monte de coisa. E se eu abria a boca e falava alguma coisa inteligente ou alguma coisa com propriedade? Uau! Exato! E causava esse espanto logo de cara. Então, isso estava a meu favor. Que daí a gente também tem que deixar claro, Ivan, que no mundo dos homens existe uma pressão muito maior. Então, por exemplo, no meu irmão, todo mundo já queria que ele abrisse a boca e falasse algo muito inteligente. Porque existia uma pressão que ele desse certo e tudo mais. Então, eu usava isso a meu favor e não contra mim. Então, pô, eu entro numa reunião e tem um monte de homem. Primeiro que todo mundo sabia meu nome e eu não sabia o nome de ninguém, né? Porque é um monte de homem pra eu decorar. Agora, se eu sou a única mulher, todo mundo já sabia meu nome. Então, eu já tinha uma vantagem em relação a isso. Já marcava, né? E o segundo era que não existia uma expectativa. Então, não tinha uma faca nas minhas costas. Eu não coloquei uma faca nas minhas costas dizendo, você tem que dar certo. Você tem que mostrar que você tem competência e etc. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender a lidar. Não só a mulher, mas o mercado em geral. Às vezes, a gente coloca um peso que ninguém colocou, que foi nós mesmos que colocamos. Então, eu sei sim, claro, que a mulher ainda sofre muito machismo, que tem muito preconceito. Que a gente entra numa reunião, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente vai com uma roupa que pode chamar mais atenção e pode passar uma outra mensagem. Mas a gente tem que pensar o como que a gente pode usar também isso ao nosso favor, contornar essa situação. Então, a vida inteira eu me preocupei em como isso poderia estar mais ao meu favor do que contra mim. E olha, eu não posso reclamar, porque as pessoas do mercado financeiro, principalmente os meus mentores, eram bem mais velhos do que eu. E sempre me trataram com muito respeito. Sempre foram muito respeitosos numa mesa de reunião, numa colocação e etc. Então, até de não falar palavrão, que é normal no mercado financeiro, fala-se muito palavrão. Então, de não falar palavrão perto de mim e tudo mais. Então, eu fui usando isso para me destacar. Hoje, tem muito mais mulheres. Quando eu comecei, tinha 5% das investidoras eram mulheres. Hoje, a gente está falando em 26%. Já deu um belo salto. É, um quarto. Mas ainda tem muito chão, né? Porque a gente já dominou todos os mercados. E daí, muitas vezes, não tem mais mulheres no mercado financeiro, pelo preconceito da própria mulher. De falar, não, mas números, não gosto de matemática, não gosto de finanças, não gosto disso. E de medo, né? De tomar risco. E, na verdade, a mulher, ela acaba se destacando muito nesse mercado também. Eu noto que, além do conhecimento, você tem um poder de argumentação e de comunicação que são muito grandes, né? Como é que você conseguiu adquirir isso ao longo da sua carreira? E qual que, de repente, é a orientação que você passa para as pessoas que querem se posicionar? Porque é o que eu sempre digo, né? A comunicação, ela é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso. Às vezes, você tem muito conhecimento sobre algo, mas não sabe compartilhar, dividir, explicar, ou até mesmo se vender em relação àquelas habilidades, aqueles soft skills que nós temos hoje em dia. E você tem uma comunicação muito boa, né? Como é que foi essa jornada para você em relação a perder medo de falar em público, falar de acordo com a sua verdade? Como funcionou isso para você? Ficou aí muito feliz, né? Eles vão já discutir isso, principalmente você, que é da comunicação e que ensina as pessoas a se comunicarem melhor. Então, não foi algo planejado, na verdade, né? Mas quando eu era criança, né? Então, eu gostava muito de teatro e eu fiz inglês, né? Não fiz, que uma das atividades... Você tinha que fazer alguma atividade extracurricular e eu fiz teatro. Isso me ajudou a subir num palco e tem alguns macetes no palco, né? A luz na tua cara, você não tá vendo o público, então você acaba desenvolvendo. E isso me ajudou na comunicação, né? Acho que hoje eu vejo isso, mas naquela época eu nem imaginava isso, né? E daí, quando a gente começou a gravar os vídeos, eu que acabava gravando, o meu irmão não gostava tanto, né? E até as reuniões com os clientes, ele ficava mais na mesa operando e eu que ia atender. Então, eu percebia que eu precisava me comunicar melhor, né? E assim, hoje tem a facilidade, por exemplo, de uma pessoa que quer se comunicar, aprender, inclusive com treinamento, né? Que você tem online aí pra aprender a comunicar. É, o meu treinamento depois eu indico pra vocês no final do podcast que eu vou indicar inclusive o seu Instagram, bonitinho, o seu curso que você tem à disposição pra você que quer investir, a gente vai falar no finalzinho. Acompanhe o finalzinho que vai valer a pena. Legal. E assim, é muito interessante porque antes não, né? Poucas pessoas gravavam vídeos, inclusive, né? Sobre esse conteúdo. Então, hoje a gente tem uma popularização aí dos vídeos e as pessoas têm uma facilidade. Antigamente, as câmeras eram muito caras, todo o processo de gravação, inclusive. Então, quando a gente começou a gravar os primeiros vídeos, o meu irmão não gostava tanto de gravar, então eu era obrigada. E daí, você vai assistindo e vai vendo como que as outras pessoas falam e como que você, como que as pessoas entendem. E o grande desafio, nem é falar em público, na minha opinião, o grande desafio é falar pra uma câmera que você não sabe como a pessoa tá reagindo. Então, você imagina, né? Eu tô ensinando de bolsa que todo mundo já tem medo. Já tem todos os mitos envolvidos nisso. E daí, eu não tô vendo a reação dela. Então, hoje aqui, gravando esse podcast com você, eu tô vendo sua reação. Você tá entendendo? Se a gente tá indo bem? O feedback, olha no olho, né? Exato. Mas quem tá nos escutando agora, eu não tô vendo esse feedback, né? Então, o grande desafio é justamente como que você consegue se comunicar com clareza. E daí, principalmente num mercado como é a bolsa, primeiro, é se colocar no lugar do outro, né? É você entender, putz, eu entenderia se eu fosse leiga sobre esse assunto, é testar com as pessoas ao seu redor. Será que eu tô me comunicando? Eu fui clara no que eu falei? É colher esse feedback. Porque é um erro clássico, as pessoas, às vezes, elas querem ter essa comunicação. Putz, eu tô bem no vídeo, eu tô bonita, eu falei bastante termo técnico e tudo mais, eu parecia inteligente no vídeo, mas tá fazendo uma comunicação pra quem, afinal? Se você tá fazendo uma comunicação pra popularizar o mercado, não adianta ficar falando economês aqui? Não vai adiantar nada. Tô popularizando? Não tô. Então, no final do dia, é você tá falando com quem? Pra quem? Então, é você ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de empatia com a pessoa que tá do outro lado. É super interessante essa frase, você está falando com quem? Na verdade, você está falando para quem ou você está falando com quem? Eu acho que quando você se propõe a de fato ser efetivo, essa adequação da audiência é muito importante. Você saber de que forma qual é o conhecimento que ele já tem, de que forma você pode ser um pouquinho mais coloquial pra gerar uma, primeiro, uma empatia que gera uma retenção, uma empatia que gera uma conexão, que gera uma retenção daquele conhecimento. Isso é tudo muito importante. Então, muitas pessoas, às vezes, falam para um segmento. O importante é você falar com esse segmento. E falar significa você escutar também, né? Quais são as dores dessas pessoas e como esse mercado, de repente, tá revelando uma dorzinha ali que você pode solucionar de uma maneira verdadeira, né? Eu acho que a verdade conecta muito.